salve companheiros e aí como vocês estão faz tempo que eu não falo com vocês eu sei tem um motivo vou explicar normal e esse motivo já vou embutir na minha nova ideia de um quadro novo de um vídeo enfim que tenha que eu consigo administrar melhor para quem não conhece né aqui é um canal é o meu canal Baltazar então para quem não me conhece eu fiz um comentário lá no vídeo do pirula sobre astrologia que é um vídeo que talvez eu faça para cá rendeu muitos likes foi legal e muita gente se inscreveu por causa desse comentário então sejam bem-vindos né e eu sou médico eu faço uma residência médica na Alemanha em medicina psicosomática e psicoterapia né é uma residência que até onde eu conhecei mesmo só existe na Alemanha né faz 15 anos que existe existe essa residência né ela não é psiquiatria mas ela lida mais com não passei não lida de forma alguma com paciente psicótico que tem alguma psicose lida com paciente que tem neuroses traumas enfim que tá com uma depressão né e essa depressão a gente identifica que é de origem psíquica e tem a ver com inconsciente tá talvez eu faço eu talvez não eu vou fazer um vídeo aqui sobre medicina terapia cognitiva comportamental e a outra parte da psicologia que lida com inconsciente né e eu vou explicar como que lida aqui na Alemanha como os alemães lidam com isso porque eu tô falando tudo isso tinha muita dúvida o que que eu ia fazer de conteúdo eu queria falar sobre as minhas vivências aqui a o conteúdo de uma residência médica alemã nessa área esclarecer as pessoas também sobre coisas né às vezes sai notícias de depressão suicídio enfim alguma coisa sempre relacionada na minha área mas também eu assisto eu leio vejo bastante coisa que um que como vocês podem ver né muita coisa que tem dentro dessas coisas que eu leio que eu assisto enfim meu entretenimento que tem muita coisa dentro da da psicologia de uma forma geral e que eu vejo que às vezes eu fico falando com a minha esposa olha que legal tá a gente fica né que ela vai começar a fazer psiquiatria a gente e eu pensei por eu queria colocar esse conteúdo no canal né mas ao mesmo tempo eu não quero perder uma identidade de informar uma coisa é para a população em geral mesmo que não estão acostumados né ainda mais no Brasil que é um tabu doença mental e as pessoas tratam como doença de luxo tal em cima de todos esses pensamentos tal eu cheguei numa ideia eu vou iniciar um quadro novo começa hoje né nesse vídeo é que chama dois em um o que 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 vai significar esse dois em um a primeira parte do vídeo é uma coisa da residência médica da medicina dessa área qualquer coisa desde um artigo desde classificar uma doença ou seja definir uma uma doença para ficar mais entendível qualquer coisa uma coisa que eu vivenciei com paciente explicar o que aconteceu lá e que foi a discussão aqui enfim vai ser uma coisa dirigida mais cientificamente para parte que eu estudo que eu atuo aqui sendo composta de coisas publicadas mesmo ciências seja definições já bem estabelecidas ou seja puras discussões que eu tenho diariamente aqui né e pode ser qualquer coisa então eu vou tentar trazer a alemanha um pouco para dentro eu vou tentar trazer a alemanha um pouco mais para vocês ainda mais o cotidiano dentro da medicina alemã como um todo né eu faço plantão tem muita coisa que acontece que às vezes é legal falar né e claro nessa primeira parte também vai ter informações sobre como vim fazer residência aqui tem vídeo meu aqui no canal já é explicando tá mas eu vou tentar fazer esse vídeo com mais frequência para as pessoas que estão no brasil e fala porra eu quero sair daqui eu quero fazer uma residência fora e alemanha atualmente ainda é o lugar né e a segunda parte vai ser uma uma coisa voltada para o meu entretenimento mas trazendo um pouco também da minha área mas é uma coisa mais descontraída né desde uma série que eu assisti um gibi que eu li qualquer coisa assim que dê para fazer um paralelo né e enfim vou trazer isso aqui para vocês eu não sou crítico de arte não sou crítico de filme não sou crítico de nada então se eu vou muito provavelmente vou trazer aqui um filme muito porcaria na uma visão crítica na visão crítica né do filme em si e eu vou achar o máximo do jeito que eles trabalharam isso ou do jeito que eu criei minha hipótese vou colocar aqui mas às vezes o filme é uma porcaria né e para mim é muito bom enfim e aí o quadro vai chamar dois em um que vão ser dois temas um mais é para parte específica e uma mais descontraída mas só que uma vai falar com a outra uma vai encaixar com a outra então vai ser dois em um mas não encaixando com o outro e por isso que eu fiz essa vinheta vamos começar agora o vídeo é a primeira coisa que eu queria falar é é sobre por que que eu fiquei ausente né agora acho que um mês sem postar vídeo tal eu recebi a notícia é isso é uma explicação sobre a residência aqui na Alemanha tá quando você vem para cá com seu diploma médico você tem uma série de burocracias para alcançar é você tem que procurar um um tradutor juramentado português alemão ele vai traduzir seus documentos diploma tudo que você tem o que eles exigem tem uma lista vou deixar aqui embaixo um um link do meu vídeo onde eu deixo eu explico no vídeo e eu coloco a lista de documentos que precisa ser traduzidos né então esse é o ponto de partida traduzir né e a parte que seria de avaliar se você é capaz de trabalhar de um médico aqui na Alemanha seria uma uma o nível b2 de alemão no mínimo tem estados aí varia de estado prestado mas o mínimo é b2 e o c1 é o máximo então fica entre b2 e c1 depende onde você quer trabalhar pelo sistema telc telc né em alemão ou pelo a um grande instituto que é o Instituto Goethe né tem no Brasil se você tiver o b2 e um c1 nessas duas tipos de prova você já pode dar o próximo passo para sua revelidação então você tem tudo traduzido você tem o nível de alemão né no papel é muito importante né porque quando era quando eu tinha acabado de passar na prova do b2 nossa eu não me senti um b2 nunca né mas enfim isso é outra história e aí você consegue é ter direito de ou fazer depende do estado ou fazer uma prova de alemão da língua alemã mas só que na sua língua técnica no caso na medicina né e aí você depois que fizer essa prova você recebe na maioria dos estados uma coisa que chama berrufe ou laubinis e laubinis que que tem que fazer berrufe ou laubinis é a permissão de trabalho então você alemanha te dá falar tudo bem tá ok né ele consegue trabalhar então trabalhe dois anos no nosso sistema mas depois de dois anos você tem que pegar aprovação ou seja esse berrufe ou laubinis a permissão de trabalho eu só posso trabalhar num hospital específico né eu tenho um contrato né é isso faz via estado né o estado alemão ali você entra em contato com o hospital tem uma troca de informações só pode trabalhar naquele hospital é o que eu tenho hoje em dia né e aí você tem que pegar sua aprovação é aprovação teoricamente tem duas maneiras informações para você pegar ou você é ou é avaliado toda a documentação em umas coisas mais que eles exigem para verificar se você tem aquilo que eles exigem no mínimo como curso de medicina e ou a prova é uma prova muito parecida com a essa prova da língua alemã eu na língua uma língua técnica mas só que nessa parte dessa dessa prova ela é praticamente idêntica mas só que eles exigem só que você consiga se expressar então apresentar o cá é uma prova prática né com atores eles interpretam o paciente você tem ele chega com sintoma você tem que fazer a história tudo aí você recebe telefonema e você tem que ler uns 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 exames que recebeu e você recebe um telefonema tem que entender o que ele falou anotar depois dá o resultado aí você apresenta o caso por último enfim mas eles não exigem nenhum conhecimento é muito técnico não importa se você vai errar a gente quer saber se você sabe falar essa prova de aprovação é idêntica com ator tudo mas aí você vai ser avaliado para uma bancada de três médicos e você é constantemente perguntado eles te dão aqui no meu estado por exemplo é exame um eletrocardiograma para você avaliar tem que dar um diagnóstico ou um raio-x de qualquer coisa você também vai pegar um paciente mas tem que saber colher a história levantar uma hipótese diagnóstica enfim você vai ter que argumentar em cima daquele caso e mostrar conhecimento né então é isso a prova de aprovação para você obter a aprovação é e eu tinha mandado meus documentos para bom para ser avaliado né que chama gut artá que é o cara que vai avaliar né ele deu indeferido falou que eu tenho menos eu tenho uns déficit dentro da faculdade de medicina né que eu não tinha horas de clínica médica e cirurgia que é um absurdo né porque quando você olha na parte do governo da alemanha eles exigem 5 mil horas de faculdade seis anos isso é o mínimo onde me formei na medicina moji moji das cruzes em são paulo é eu tenho 12 mil horas né mas só que eu tenho mais prática do que um aluno alemão de medicina tem um amigo meu aqui que faz anestesia não não vou falar o nome dele mas salve mano e ele disse que o chefe dele participa em outro estado daqui da Alemanha e o chefe ele participa da comissão dos médicos estrangeiros não sei o que não sei o que teve uma reunião lá que ele falou depois para o meu amigo que a tendência aqui na Alemanha é que todos os médicos estrangeiros de qualquer país até da União Europeia porque quem é da União Europeia não precisa fazer prova façam prova para entrar ela vai fazer a prova de aprovação assim como ela é mas só que tu não vai ter que fazer né então por isso que eu falo que o tempo é agora talvez assim muito provavelmente você vai fazer né mas ainda como eles precisam de médico talvez enfim não sei lá eu sinto que o momento é agora tá mas daqui 5 10 anos eu acho que vai acabar bom resumindo eu vou ter que fazer a prova eu vou pegar o resultado lá de bom tinha que eu tinha déficit né e e aí eu recebi a notícia fiquei puto mas agora eu tô mais tranquilo né e eu tô me preparando agora já comprei os livros já tô todo dia talvez eu tenho que fazer a prova em fevereiro eles vão alongar meu 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 minha pressão de trabalho porque o tempo não foi hábil né que ela teoricamente expira em dezembro mas eu vou jogar seis meses a um ano para frente então tem o tempo para estudar e talvez eu poste menos vídeos para quem não é um conselho para quem tem um sonho né pensa em sair do país para atuar como médico isso já é para o público mais específico mas também tem muita vaga de outras áreas tá mas eu não posso dizer é se você tem um alemão é tipo mais cinquenta por cento do caminho sabe porque se você tem o alemão a prova em si de para aprovação enfim e para se trabalhar aqui não é mais difícil do que o Brasil eu garanto para vocês aqui funciona as coisas tem a ver com né eles respeitam o cidadão respeitam o povo em si e nesse respeito eles têm respeito pelo povo em si e nessa coisa de respeito de ter respeito pelo povo vamos para a segunda parte do vídeo Então aqui eu queria é claro que eu não vou conseguir comentar outra coisa não sei o incêndio o museu nacional lá no rio de janeiro né cara foi triste sabe eu não tenho uma ligação com o museu nacional como o pirula tem vou deixar o vídeo dele aqui aqui embaixo linkado ou como slow também vou deixar o vídeo dele aqui eles expressando o que a queima do museu nacional acabar dessa forma né nessa parte emocional é assim como o pirula falou é é como perder um uma pessoa que ama né e eu concordo com ele talvez seja até pior porque como ele disse a pessoa só representa para ele né aquele amor mas para a humanidade o museu é absurdo né e eu acho que o mundo e enfim o Brasil tá perdeu muito eu acho que é simbólico isso né tá certo que aconteceram várias coisas já no Brasil que a gente pode falar isso é simbólico mas esse vai ficar marcado para mim porque como vocês sabem minha opinião e essa segunda parte de vídeo vai ficar para isso mesmo para eu falar falar solto tá bem mais solto que geralmente eu falo é para mim foi um golpe eu não quero partidarizar essa museu nacional não quero aproveitar isso por favor não me entendam mal mas tudo que tá com eu não vou eu não vou tocar nada não vou tocar em assunto mas tudo que tá acontecendo no Brasil na minha visão é esse é o ponto a queima do museu nacional ponto central e eu não tô falando do golpe para cá tá eu tô falando de antes tá o PT no quando o PT tava no poder o museu tava uma pingaíba também né só porque pegou fogo no governo temer agora ele é culpado somente não não é gente e por isso que não deve se partidarizar essa discussão porra não tinha água né não teve água suficiente para apagar o fogo é uma série até aquela foto vou tentar aqui a foto achei é do maracanã do lado do museu nacional pegando o fogo sabe então é é muito simbólico é isso aqui sabe e esse museu foi uma perda para o Brasil e para o mundo e é onde eu queria chegar porque que eu vou falar do museu eu tava com outra coisa planejada mas eu tive que falar do museu hoje porque agora a tarde eu cheguei em casa faz sei lá uma hora uma hora e meia a minha chefe tinha uma uma visita médica visita da chefe médica né que ela passa nos leitos de uma das estações e aí entra toda a equipe ela senta e fala com o paciente a gente tem que ficar lá né é antes da visita a gente senta se reúna para ver se tem alguma coisa importante para falar ela falou reafrancisco aqui né eu tenho meu nome no final do meu nome é francisco então eu sou o reafrancisco aqui ela falou reafrancisco você viu o que aconteceu no brasil eu falei eu vi puta ontem eu tava mó triste eu falei ontem tava muito triste eu falei né falei porque aqui na minha residência a gente fala muito dos sentimentos o que tá falando isso faz parte do nosso cotidiano nosso cotidiano é falar sobre os sentimentos do paciente os nossos sentimentos porque os nossos sentimentos tem muito valor dentro do diagnóstico e tratamento do paciente é uma loucura sempre e aí a eu falei pô tava mó triste ontem sério eu falei eu tava meio nervoso também senti ela falou é eu tava vendo aqui no jornal gente eu moro numa cidade de que tá no wikipedia de 7 mil habitantes e ele chove mas na verdade ela tem de 2 a 3 mil porque isso leva em consideração no wikipedia todos os habitantes aos redores da cidadezinha tem cidade que tem 50 moradores tem cidade que eu já fui que tem 5 moradores tem cidade então eles juntam tudo e da 7 mil os habitantes e a cidade chama guentín que é esse jornal aqui deixa eu ver se dá para eu vou fazer assim chama guentín folks estime tipo é o a voz do povo de guentín tá é uma cidade aqui sei lá quantos habitantes ela tem 30 mil né o padrão da europa tem aqui da alemanha 30 mil até que é nossa grandinho né 100 mil é cidade grande mas pra gente não é nada né e aqui tá bem afastado tá gente eu moro do lado oriental da alemanha antiga alemanha oriental e aqui é meio interiorzão assim sabe a interiorzão e aqui é meio interiorzão pra eles porque é muito adiantado eu como brasileiro morando vindo de são paulo e aí ela me mostrou esse jornal assim cara num jornal que chega numa cidade de 7 mil habitantes tem uma reportagem dessa aqui cara dessa aqui né falando do brasil cara do museu do brasil treinado enfim uma notícia dessa cara é foda viu então dá muita tristeza e aí quando chega essa notícia para mim pelo hospital né que eu já tinha visto no facebook e tal mas aí chegou para mim essa notícia pela minha e aí o papai tá fazendo um vídeo você espera um pouquinho lá fora e aí 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 e então é como eu tava falando nós temos companhia agora e aí e agora deixa eu falar tá bom como eu tava falando é muito triste o e esse incêndio né e e eu vi a importância que teve isso quando chegou né eu já sabia da importância né o museu as peças que tinham tudo é um absurdo essa perda mas eu senti mais ainda quando chegou esse jornal para mim hoje né talvez a minha chefe numa cidade muito pequena aqui na Alemanha entendeu então eu acho que é o momento que a gente deve fazer luto e como eu já disse a gente tem que lutar né da forma que a gente puder que conseguir para que isso não aconteça de novo porque o que foi perdido foi perdido mas não pode acontecer de novo né e que assim meu filho não vai poder ver né o museu nacional o dia que a gente tiver de férias no Brasil seria uma hipótese muito boa apesar que a gente teve medo de sair no Brasil por causa da violência mas é isso que eu queria falar dá meu código aqui do cartão de crédito rapaz bom era isso que eu tinha para falar espero que vocês gostem desse formato dê um feedback ai comenta tal e vamos vamos pra cima comenta e como sempre sucesso para todo mundo tudo bem? sim então segura aqui pera ai deixa eu ver deixa eu ver alô fala ai ele ta pequena fala fala uma coisa ai fala oi pessoas oi pessoas como vocês estão como vocês estão fala salve companheiros fala salve companheiros fala salve companheiros não sei ele não sabe então ta bom é papai eu quero falar tchau você quer falar tchau? sim tchau manda um beijo tchau papai tchau tchau